Música 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 Alashejolakote Dele dele akwagun dele gyo shua Dele dele Transporte de shonda reto Dele dele akwagun dele gyo shua Dele dele Alala eshole dupo Akwagun dele gyo shua Dupo dita dupo Dupo dita dupo Akwagun dele gyo shua Ejan Syri akwagun fu Ol waala nubo Ba 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 ni lera'aleghiti Acha-chu-go-go, oi-choli-o-keli O-ah-a-cogun-ele Vanta-do-chi-farah-quaj-e O-ah-da-bu-kishani Paré a Kogun lá a Gégé Echáye fala ye mi Dele, dele a Kogun dele Joshua Dele, dele Ovanche to joan tumba Bami dele Aja yo idiolu Borokini al ajai mi Oko ye ye risi adjumi A Kogun kiyonu Lekbala bata bata Oko ye ziyaduni Titi la o manche louti Ye ye jagumolu Ye laye choro A Kogun dele Joshua Ovanche to joan tumba Ovanche to joan tumba Ovanche to joan tumba Oda la lomu Oda la lomu Alu da la lomu Oda la lomu O Oh Baba Akole Smyagogu Agogu Baba John La Iyha O Oh Baba Mon Lola Baba Boko Labe Rimi Baba John La Rikê O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? E tu tu me chica A ti ba lori ojo Olo ojo la jasi ojo Ojo a ti njo E tu tu me chica A duro a mi chica A la yeji jo a la konde o Oto ba uchu fo la bi A fola bi e ki ojo Omojo omo konya e Oto ba uchu a dedeji Owo kajumai Okota shani suzi mi Baba beja Baba beji A wele uko mi je mi no ka je Oto ba uchu fo la bi Oto ba uchu fo la bi E yon padaki la ouda Baba beji Baba beji Baba beji Baba beji Baba beji Baba beji Bixam 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 Olo ojo e gu Samu Olo ojo e gu Samueli Oman shola rini Oman shola rini Oman shara re Muan shara re Muan shara re Muan shara re Muan shabi Muan shibi Mãe, mamã, dão lá, miro pós Big Sam, babá, lá, ime, kami Ola, ime, kami, Samuel Iê, Big Sam, Junior Sô, ti, dão, corte, ledi, ô, ilí, já Outro, ti, bi, re, olu, alam Big Sam, ó, ti, di, grampa, ô, nê, tiê Big Sam, babá, lá, wale, mi Ola, wale, mi, e, man, mu, we Big Sam, babá, kim, ke, ló, mam O, babá, kofó, o, rá, lá, mi Baba, tó, lá, ti, mi, le, hi Alá, che, Big Sam, global, logistic Iê, ni, UK, worldwide Big Sam, ó, ti, grampa, rá, rá Alá, che, Big Sam, ó, tos Alá, che, da, ina, si, aos Iê, ni, Manchester Alá, che, Big Sam, foundation Big Sam, foundation, charití Importa, né, spota Kago, global, ali Alá, ye, tó, ta, mondó E, yon, ti, dadi, show, ki E, yon, dadi, mola, mi, elé, tre, isha E, le, tre, isha, ne, jini, ya E, yon, taré, donjom, man, la, ja E, yon, ti, deri, lé, abe, si, ti, mi É, guan, tó, ne, yon, kwa, bisi, be, mi E, guan, dó, chó, o, lu, a, dê, u, a, dê, u, a, dê, u, a, mò, tá, de, ta, yon Big Sam, a, kó, dwe, be, wa E, guan, u, yon, le, o, tó, m'bê, ni, Manchester La, gó, yon, 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 a, já, o, mi, bí, li, a, mi, mu Papalá, ye, tó, ye, bí, le, chó, o, mi Big Sam, loti, ju, a, ina, mi E, minam, loti, ju, a, ina, mò, salu, bari, galo, du, pê E, ye, gara, salá, ye, ni A, don, gara, si, a, don, gara, si, a, don, gula, don, guma A, don, gara, si, a, don, gula, don, gula, don, gula, 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 gula A, boli, tai, e, ti, em, fara, bale A, boli, tai, e, yon, o, te, ti, em, fara, bale A, ba, e, che, i Ani, gara, si, a, don, gara, si, a, don, gula, don, gula, 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 gula A, boli, tai, e, ti, em, fara, bale A, boli, tai, e, yon, o, te, em, fara, bale A, be, sayi, ni A, be, sayi, ni A, be, sayi, ni Tijakadikó alakumpeu Jensheire fala em mim Chif alakurashidimi Ayoba mitonjela alakogun Alakshide Ayoba mitonjela alakumpeu Okotala ja mi situami Avolajade Okotala ja shakiratu gongong Suiti ya lola de Afim de polícia, polícia, o mundo Alô, lá de mim, já que eu assumi Walai, tijaka de cor, ala, com velho Tijaka de cor, tijaka de cor Admirabalã Tijaka de cor, tijaka de cor Babatadi já sou lá, é a kubure A kubufémi Babatadi já sou de ala Adi ala, menino, london A kogun, babá, unia, a sismi O unci de polícia, o bisalila, a sismi Mamon, babá, é kogun A kogun, babati, da, abudu, salamu Abudu, salamu, aconde Mamon, babatadi, da, abudu, salamu A kogun, babati, da, abudu, salamu A kogun A kogun A kogun Oh, no, 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 no Música 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 Música